Sei muito bem dessa mina, com essa nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, com essa nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho